Você sabia que as pesquisas apontam que esse ano a procura por ovos de Páscoa vai ser quatro vezes maior do que no ano passado? Então essa é uma grande oportunidade para você vender muito ovo de Páscoa. E eu tenho uma grande novidade para te contar. Vai começar o maior evento online e gratuito de Páscoa do Brasil. Vai ser a minha maratona de Páscoa. Para garantir uma vaga nesse evento, basta clicar no botão que serve a mais que está aqui abaixo em algum lugar dessa tela e fazer a tua inscrição. Olha que coisa mais linda os nossos ovos. Vindo aqui para avisar que estão abertas as inscrições para o nosso curso gratuito de ovos de Páscoa. Olha quanta lindeza, gente. A Páscoa é uma das datas lucrativas que mais se vende no ano. Então você não pode perder essa oportunidade. Eu vou ensinar tudo o que você precisa dentro desse curso gratuito. Para garantir uma vaga, basta clicar no botão de saiba mais que está aqui abaixo da tela e fazer a tua inscrição agora mesmo. Um beijão. Te vejo lá. Quer aprender as famosas barras de chocolate recheadas? Participe do maior evento online de Páscoa. Clica no botão de saiba mais e faça a tua inscrição agora mesmo na maratona de Páscoa. Eu vou ensinar essas barras recheadas e tudo mais que você precisa para vender muito ovo de Páscoa. Te espero lá no curso.